Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse domingo, mano, exatamente, geral que tá jogando aqui com nós é o pessoal do RP, mano, tá o Alec, tá o Souza, tá o Nicolas, tá a chulepa, tá o Russo, tá o BG, tá a galera aqui, mano, só que hoje vai ser diferente, mano, a gente vai fazer RP aqui dentro, agora eu vou explicar eles, que eles não estão sabendo, calma aí, vambora. Rapaziada, é o seguinte, hein, eu não falei antes, mas a parada vai ser o seguinte, vocês vão fazer RP nessa nave, tá ligado? Vocês vão fazer RP e é o seguinte, mano, se vem com aquela historinha, me tira e depois tira ele, eu vou tirar pro cara que falar isso, mano, o cara tem que ter vontade de viver nessa nave, tá ligado? Porque a nave tá caindo, vamos ter que dar a vida ali nessa parada aí, tá ligado? Se meteu o louco, vai sair o cara, mano, é, tem que fazer RP aqui, mano, é RP, viu, viu, não viu, não viu, tá ligado? É sobrevivência, então vambora aí, mano, já tô ligado, né? Vai meter o louco não, vai. Quem sobreviver é o sobrevivente, tá ligado? Se sobreviver, vai, 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 só botar isso, ô truco, 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 ô truco. Tchum, 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 vou fingir aqui que a gente vai fazer a parada, de boa, já fecha a cafeteria aqui, que eu não quero que ninguém desce lá de cima, tá de boa, ô tranquilinho, calopio tá aqui, pê, vambora, vou por aqui, vou fazer aqui a parada, vambora, iluminação, iluminação, ninguém tá conseguindo ver nada, tá safe, cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê Não viu nada, não viu nada Que pegou Não, mano, eu tava saindo da administração Ali, né, na sala de admin, que tinha dois caras lá Aí eu fui pra sala de comunicação Fazer a testa e eu vi lá O corpo do azul, mano, não vi ninguém por perto não Tá, então foi só um que foi passado, né Sim, o Alekin caiu Então, como foi um cara Que morreu, pode ser que o Impostor também poderia ser do Alekin É Há uma chance Talvez sim, talvez não Você vai fazer qual task lá na comunicação Eu acho que foi a task de download, mano Só tem alolá, se eu não me engano Eu não cheguei a fazer a task, tá ligado Eu vi o corpo e eu já reportei Eu vou esquipar, galera, eu não vi quem foi É, ele que reportou, não viu também Fica de olho aberto Faz as tasks aí, pra gente acabar isso logo, velho Eu já completei Acho que umas três, mano Quem tiver morto Também completa, meu Demorou A chulepa já completou três, né, irmão Já vou te tirar já, tiozão É o meu A chulepa já é o meu alvo já, mano Meu alvo aqui, pá Vambora De buena, de buena Vamos pra câmera aqui Tá ligado, galera? Vamos ver a câmera aqui Eu quero sobreviver, mano Vamos olhar a câmera De boa Tá ali, calopo parado aqui Me esperando Tem um trouxa ali em cima, pá De boa Vambora Vou fazer essa taskzinha aqui Essa taskzinha aqui é a mais demorada, tá ligado? Já tá ligado? Eu não sei os nomes dos lugares Aqui é o reator, tá? Aqui é o reator Não sei jogar muito isso aqui não, mano Mas eu sei Que se eu meter essa daqui E matar esse trouxa aqui Já era, mano Todo mundo vai Tá ligado? Vai querer correr lá Pra ajudar, tá ligado? Aquele, ele morreu que nem viu, tio E é o cara que eu queria pegar, mano Vambora aqui Ah, tá de boa Vambora E a lógica é que eu não vou deixar ninguém Ir lá pra baixo, mano Mano, eu tenho que proteger aquela área lá embaixo, né? Hum, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui Já deu, dei uma olhada Eu tenho tempo pra caralho já, beleza De achar meu corpo, as paradas Tá Só botei a luz, vamos descer Safe Ele não me viu, não, véi É o Tonhão Que eu? Que que tem eu? Eu vi ele descendo a... Eu peguei, ele matou o calope Aí desceu a tubulação Tá doido, mano Onde que foi isso? Onde? Onde que foi isso? Ali no... Na administração ali Eu cheguei Onde a administração, mano Ele matou o calope E desceu na tubulação Que administração? Nem tava ali Eu tava indo pra câmera agora, velho Eu tava na parte do reator Indo pra câmera E aí, rapaziada? E aí, rapaziada O que que vocês acham? Eu tava no reator Essa nave tá caindo, velho Essa nave tá caindo E você tá querendo meter o louco, velho Rapaz, em cima da pessoa errada É um passo A gente tem que consertar essa nave Vocês vão meter o louco aí, velho Olha, eu só sei o seguinte Tava eu, o amarelo e o verde Lá dentro da elétrica Então, e eu tava lá no reator Indo pra câmera Aí ele puxou essa daí Se vocês quiserem votar Vota Se não quiser Lembrei Não, bom, aí Do jeito que você tá falando Você não tem certeza, então É, hein Difícil, né Não, aí é rosto, né, mano Vai tirar assim no pessoal E a nave vai cair É com vocês, mano Tem que ter cuidado É, mano Não, eu tô falando Eu cheguei, encontrei ele Matou o calope E pulou na tubulação Pulou Eu acho que ele confundiu a cor Porque eu estava no reator Tá ligado E na direção da câmera Aí foi a hora que você puxou Alguém viu o Tonhão Passando pelo reator ali? Não, né Não, porque os caras estavam na elétrica Eu fui pra elétrica Então pronto É, tem pra acabar Cara, eu não vi E vocês vão querer votar no cara Eu vou dar isso É, tem pra acabar Você já sabe Você já sabe Aqui é a das bolinhas Vamos fazer as bolinhas Safe Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Vai ser pro Pronto Tava eu e mais um Eu não vi quem era A gente tava ali Eu tava fazendo a task da nave Tava fazendo aquela da luzinha Que você só vira a chave Correta Depois fiz a da navezinha Que você vai guiando ela Eu desci na direção ali embaixo Naquela que tem uma salinha Antes da Acho que é da elétrica Aquela que você conserta ali as coisas Pra voltar a energia Lá embaixo Tem tipo uma salinha azul Uma salinha azul que só tem uma porta pra entrar Mas não tem saída Só tem ela Eu não sei o nome daquele lugar ali embaixo Aí quando eu entrei Eu achei o corpo do Nicolas E quem tava perto Era o BG O mesmo cara que reportou o corpo anterior Ué Engraçado Eu vi que tava me acusando Então Quando eu cheguei Você tinha passado direto E voltou correndo rapidinho no corpo E repontou Ah sim Foi sim Isso aí foi o que você fez Eu vi Cara Eu vi Eu vi Que você Passou perto do corpo E não reportou Eu reportei E na anterior Você me caguetou Falando que eu tinha matado Sendo que eu não matei ninguém Então Você perto dos dois corpos Eu votei em você Então Você tava perto dos dois corpos Eu não tô aí não Eu não sei Nenhuma da cena do crime Você me viu Eu vi você nos dois Então Eu vi você nos dois Ué Como é que você me viu Nos dois Eu vi você no um Eu vi você que faz Calma 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 Você votou em quem Souza Tu votou em quem Souza Aqui é democracia Se quiser votar em silêncio Também E tu Limão Lima Sei lá Lima Ah mano Tem que eliminar um Tem que eliminar um Porque É a segunda vez É a segunda vez Que você tá perto do corpo Cara Eu vou no tonal Como eu mano É a segunda vez Que ele tá perto do corpo Cara Eu vou dizer A segunda vez O cara nem sabe não Tá maluco Os caras tão tretando Nossa Quase que eu vacinei Uma ali Eu falei que eu vi Nos dois Que bicho burro Que eu sou Nossa Vou pro lado esquerdo Agora Vou pro lado esquerdo Ali É só fazer duas kills Tá ligado Ele faz uma Ou uma GG Acho que é isso Né mano Vamos dar um tempinho Aqui Vou ficar um pouquinho Na câmera Vamos descer aqui Vamos fazer uma task Aqui embaixo Mentirosa Tá ligado Tá ligado Agora é o seguinte O2 Tisor Vocês são um negócio Tando a ver Vamos consertar o O2 GG Vocês são muito bons Ah GG Boa Boa Eu espalhei eles Ainda bem que você matou No final Meu Deus O bagunça Você é muito ruim O bagunça Ele não sei como Ele não consegue Ele fala uma parada E para Ele fala uma parada E para Mano Ele não fica insistindo Não Rapaziada Qual o código Eu fui Eu fiquei Ele só falou Que o Tonho Matou Ele nem meteu Ele não tem confiança Em nada Rapaziada Qual o código Ele não botou confiança Na palavra Nossa galera Essa aí foi massa Vai falar que não Cara Tipo assim Eu tô aprendendo Impostou ainda Mas deu Eu consegui mentir bem Fiz meu RP Top Agora vamos começar Outra aqui Mais uma só Tá de boa Pode começar Já pode começar Foca aí Fazer as paradas Testes Que eu vou começar Eu tenho certeza Que esse sumo Dessa nave Pra consertar Essa parada Dá vida Dá vida De novo Vai de novo Que delícia Duas vezes seguidas Deixa eu tirar Essa parada Esqueci de tirar Uma vez passada Fica aquela Quadradinho branco Aqui conserta Rapidão Vamos aqui Fazer o download Beijinho Você tem que Ajudar um pouquinho Aí Eu já vou Almeida tem um Tá ligado Um O2 Pra espalhar um pouco Cadê Tá fazendo aqui Já Tranquilo Ué Tá fazendo não Ah pô Ué Tá safe Eu não consigo matar Aqui Tá todo mundo junto Caralho Não dá Tá muita gente Junta Vou pra cá Nossa Nossa Quase que eu faço Merda Quase que eu mato O cara ali Meu Deus do céu Vamos aqui Vou pegar o cara Da câmera Aqui não tem câmera Aqui não tem câmera não Acho que eu fui safe O cara da câmera Viu descendo Não posso aparecer aqui Tá ligado O cara da câmera Aqui ó Tem que dar o cuidado Nossa eu fico aqui dentro E não desce A parada do cuidado Meu Deus Como é que eu vou fazer isso Mano Aqui tem muita gente Eu vou reportar Fazer o que eu reporte Será Não o cara da câmera Viu descendo Nossa Isso vai dar ruim O cara da câmera Tem que morrer O cara da câmera Tem que morrer Como é que eu vou fazer Pra sair Ah alguém achou Onde mano Onde rapaziada Embaixo do reator Aquele motor de baixo Ixi Eu tô lá Na parte da direita Eu não sei como é o nome Onde passa o cartãozinho Não sei o nome não Eu tô na navegação Mano Na parte da direita Aonde Eu tava na Onde passa o cartão Não 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 Quem reportou O cara que achou Aí Onde que achou Tava embaixo do reator Aquele A parte de baixo Do motor Na esquerda Lá embaixo Lá perto da elétrica Eu tava ali Muto Tava ali Tinha alguém Na câmera Ninguém Viu Aí A gente tava Até perto Do Nicolas Só que Mano Ele sumiu Da gente Depois A gente foi Pra administração A encontrar Acho que foi Com o Limas O Russo Qual que foi A última Task Que você fez Acho que Pega Foi Foi aquele Que Tá nas pressas Acho Não Eu não vi nada Eu tô Lonjão Mas aí Se alguém Falar que Viu Alguma coisa Deixa eu Perguntar Pro Russo Qual foi A última Task Que você Fez Ô Mano A última Task Que eu Fiz Foi aquela Que tem Um papel Com um Número Pra eu Digitar Tá ligado Eu digitei O número Isso aí Andando Vazado E qual E qual Essa aí É o Oxigênio Isso aí 75268 É porque Eu sou Novo Mano No seu Local Onde Eu tava Não Tá ligado Mas Eu tô Eu tô Percebendo Do Russo É que Ele Não Tá Fazendo Nada Ele Só Tá Andando Pelo Mato Exatamente Você Quer sobreviver Sem fazer Nada Rosso Quer Trabalhar Não Cadê Mano O braço É Vagabundo É Vagabundo Só Por você Ter me Acusado Você Tem Treta Aí Eu Votava E aí O que 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 Vai Votar Vai Esquipar Tá Vai Esquipar Tá Fica Esperto Que Acho Foi O Sou Que Viu Na Sou Alec Russo O Russo Tá Voltando Laranja Bande Trouxa Do Caralho Do Você De Impostor Essa É Foda Mano Eu Vou Tentar Fazer Algo Surpreendentemente Louco Deixa Fazer Esse Download Aqui Eu Vou Ficar Nessa Nave Aqui De Boa Não Vou Fazer Não Poxi Empreender Aqui O Que Aconteceu Aqui Esse Bicho Já Matou Alguém Aqui Embaixo Será Que Tem Alguém Que Vem Pra A Gente Matar Não Tem Não Vou Fingir Que Vai Fazer Isso Aqui Sobe Alguém Vai Sobe Alguém Caralho Passou Velho O Problema É As Câmeras Tem Alguém Na Câmera Eu Vou Matar Esse Cara Da Câmera Não Tá Mais Não Vai Ficar Do Caralho Porra Nossa BG Sai Daí Senão Os caras Vão Botar A culpa Em Você Seu Burro Sai Aí Mula BG Também Tá Fazendo Nada Em Mano Sai Tão 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 Tranquilão Tão Tranquilão Por favor Mata Esse Cara Que Tá Subindo Aí Tio Tão 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 Finge Que Tá Fazendo A Parada Aqui Safe O Carangui Vai Achar Aquele Corpo Para 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 Olha Tava Tava Descendo Admin Quando Eu Fui Lá Para Comunicação Ver Se Tinha Alguém Mais Para Onde Tem Aqueles Escutos Sabe Que Você Deixa Branco Lá Tava O Corpo Do Do Russo Tá Onde Naquele Bagulho Você Coloca Branco Sabe Não Sei Lá Embaixo Tem As Armas Armas Não Lá Da Comunicação Que Que Porra Isso Coloca Branco Ô Rapaziada O Lima Tá Muito Não Porque Ele Tá Muito Explicativo Não Mas Isso É Ele Não Explicou Nada Mano Ele Tá No Branco Que Que Isso Branco Mano Vai Esquipar Ou Vai Volta Ninguém Não Segura Tem Uma Coisa Vermelha Você Vai Clicando Ela Fica Branca Ah Sei Sei Aqui Embaixo Aqui É Tipo Uma Bola Na Aquela Vente Da Direta Na Admin Onde Eu Vi O Verde Que Tava Lá Eu Tava Na Sala De Admin O Tonhão Tava Lá Comigo Não Mas Isso Foi Agora Agora Exatamente Agora Sim Agora Eu Não Fui Para Sala De Comunicação Nem Nada Não Tava Na Elétrica Eu Saí Da Elétrica E Fui Para Salar De Mima Eu Sei Que Eu Estava Chegando No Reator O Chulé Eu Entrou Eu Voltei Ele Entrou De Novo Saiu Duas Vezes Não Subiu Ele Não Tá Trabalhando Então Tá Andando Então Não Tá Chegando Nada Pra Nós Eu Fiz Esperei Um Minuto Eu Entrei Na Med Bay Porque Eu Vi Que Você Tava Muito Estranho Entrando Lá E Saindo Toda Hora Você Entrou Três Vez Na Med Bay E Saiu O Chulé E O Souza Tá Votando No Lima É Isso É Eu Já Botei E O Chulé Queria Passar Desse Para Muito Raro 10 Segundo Você O Chulé Põe Põe Quem Põe Eu Botei No Lima Se Falar Que É Eu Botei No Lima Mano Mas Se Não For O Souza E Finge Que Nada Aconteceu Vambora E O BG Não Ajuda Em Nada Essa Porra Não Fala Nada Você É Louco Tá Safe Fazer Essa Task Aqui Não Fiz Ainda Não Tá Tranquilão Tá Tranquilão Vou Espalhar O Pessoal Aí Os Caras Vai Morrer De Oxigênio Mano Impossível Que Ninguém Foi Naquilo Oxigênio Vé Aí Porra Cê É Louco Tio Alguém Foi Alguém Foi Cê Doido Isso Aí Sobre Levar Pra Lá Outro Sobe Tá Tá Eu Subo Por Aqui Pá Já Tá Aquela Matadinha Já Fica Aqui Na Frente Tá Safe Aqui Checar Não Uma Boa Tomar Que Ele Tenha Matado Um Já Pelo Menos Tem Alguém Na Câmara Tem Alguém Na Câmara Tem Alguém Na Câmara Tem Alguém Na Câmara Eu Não Posso Ir Na Sala Na Mad Bay Porque Ele Vai Ver Tá Ligado Deixa Ele Sair Da Câmera Mano Eu Sai Sai Da Vente Só Agora Qualquer Coisa Tô Aqui Dentro Fazendo A Parada A Checagem Pá Caralho Naquele Lugar Naquele Lugar Foi Muito Easy A Galera Da Minha Live Tá Todo Eu Tô Eu Tô Eu Tô 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 Caralho Mano Pô Véi O Bagunça O Bagunça Tava Na Câmera De Segurança Comigo Tempão Tempão Aí Falei Porra Não é o Bagunça Não Véi Aí Eu Vou Entro Pra Parar Do Cara Fecha As Portas Eu Fudeu Mano Morri Eu Véi Eu Vim Te Fechar Quando Eu Fiquei Com Bagunça Rodei Rodei Caralho Bagunça Meu Deus Caralho Eu Pensei Que Eu Rodar Porque Na Hora Que Eu Matei Foi Igual O Russo Eu Saí Pra Sala De Cima Eu Não Lembro Quem Me Viu Subindo É Massa Que Os Caras Se Acusando Tá Negado Só Usando Isso Véi Você Tá Maluco Mano Na Que Eu Vi A Porta Fechando Eu E O Bagunça Sozinho Meu Coração Vixe Parabéns Parabéns Vocês Estão Consentando Bem A Napa Meu Deus Véi Tá Faltando Um Aí Gás É Isso Véi Espero Que Você Gostado Do Vídeo Esse Vídeo De Amogu Véi Talvez Você Já Tem Um Terceiro Jogo Mas Eu Acho Que Vai Acabar Por Aqui Espero Que Que Gostado Deixe O Like Compartilha Valeu Falou Até O Próximo Vídeo Vai Fui Man